If I stay with you, if I choose it wrong, I don't care at all If I lose it now, but I wait and let it, that's all I want What? What the fuck? Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Malay, começando mais um vídeo aqui no canal E já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? É nóis, tamo junto e se você não sabe qual música eu tava cantando Porque eu canto que é uma maravilha, né? Tava cantando o tema de La Casa de Papel Sim, e o que eu achei dessa série La Casa de Papel? Sendo que não acabou, tá gente? Parece que acabou, mas não acabou A Netflix deixou escapar uma informação do próprio Enemco do La Casa de Papel Falou que vai ter a terceira parte, que seria no caso a segunda temporada Que pra gente seria a terceira Aqui no Brasil é a terceira, mas pra eles é a segunda temporada A parte 3 Pra quem não assistiu, eu recomendo assistir, né? E daí vai de gosto Vai de gosto do pessoal Se você gosta de uma série policial Investigação, não sei o que Perseguição Mas é um negócio bem elaborado La Casa de Papel é um deles O que se trata é esse La Casa de Papel Pra quem ainda não viu Se trata de um Assalto à Casa da Moeda da Espanha E que tem os principais elencos O Professor Tóquio Berlim Rio E mais alguns outros assaltantes Que agora não vou lembrar muito bem os nomes Mas tudo bem Esses daí são os principais E sendo que o Professor É o que planejou todo esse assalto Ele vai lá Ele vê como é que é a Casa da Moeda Vê onde tem câmara Vê onde tem tudo E se não é da noite pro dia Que eles planejem esse assalto Demora cinco meses Pra eles Fazer esse grande assalto E já no primeiro episódio Já vão lá Assaltam A Casa da Moeda Da Espanha Faz refém E o plano continua A mesma coisa Continua a maravilha Tudo Que o Professor Fez Do seu planejamento Ele sabe Todos os passos da polícia O incrível é isso Ele sabe cada situação Ele sabe tudo O que pode acontecer As consequências Que podem acontecer Os planos Se a casa desse plano der certo Temos o plano B O plano C O plano D O plano E O plano F Não acaba o plano Praticamente Você é louco Cachoeira E cara E a cada episódio Que você vê Você quer ver ainda mais Você não Você não é Que ela sair lá Terminar o episódio Beleza Termina de um jeito Rapaz Cada episódio Que te faz Querer ver Mais Terminar o episódio Falei Puta merda E agora O que vai acontecer Será que ele vai morrer Será que vão sequestrar ele Será que vão Entregar pra polícia Será que a polícia Vai conseguir Chegar no caso Não sei o que Cada episódio Fica cada vez Mais emocionante Não é aquela série Que Começa bem E depois começa A ficar fraquinho 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 Até ficar Meio sem graça Eu espero Que La Casa de Papel Não seja tão Puxado Entendeu Eu acho que Eu acredito Que vai ter no máximo Acho que vai ter assim Vai ter agora A terceira parte E acredito Que vai ter A quarta parte Agora não sei Se vai ser Quatro partes Ou eles vão fazer Mais duas A parte quatro E a parte cinco Eu acredito Que eles não vão prolongar muito Porque se prolongar muito Fica muito chato Tipo Game of Thrones Game of Thrones Chegou num ponto ali Que Pô Já estão exagerando Já fizeram Já sabe Já passou do limite Já do Game of Thrones Até um certo ponto Foi legal Mas agora Tá Bem exagerado Sobnatural É outra série Que tá muito Exagerada Tem quase Quinze temporadas Nem sei quantas Tem aqui Mas já tem quinze Tipo Estendeu demais Tem séries Que pra mim Uma série boa Tem que durar No máximo Cinco temporadas No máximo É verdade Dependendo do assunto Três Ou quatro Temporadas E o Walking Dead É outro Que também Estendeu até demais É a mesma coisa Não sei o que E pá E já meio que Joou Mas eu acredito Que lá Casa do Papel Vai Ficar acho que Mais uns Vai ter essa Terceira parte Provavelmente Eles fazem uma Quarta E fecham Na quinta parte Eu acredito Que vai ter Mais três partes Fora Contato com a terceira Vai ter a terceira Quarta e a quinta Pode Eu acredito Que tenha mais assistido Mas Mano Assista Na Casa do Papel É bom Não é porque É modinha Tudo Mas Eu realmente gostei Que tá todo mundo falando Não sei o que Eu fui lá Tirei a prova E viciei Na Casa do Papel E sim É uma série boa Vale a pena Digamos assim Perder o seu tempo Vendo isso Mas vale Cada Minuto Do seu tempo Vale muito a pena É uma série Que fixa você E não juro Você sempre quer ver Mais e mais E mais e mais Muito bem feito Muito bem direcionado A direção é muito boa O elenco é Muito bom Sensacional Ele sabe interpretar Muito bem o papel De cada um Ficou Impecável Sim Tem Como todos A série boa Tem Seus Seus erros Mas São erros Assim que Meio que passa Despercebido Que só depois Você começa A compreender Mas sim Na Casa do Papel É Muito boa E vale a pena E é isso Daí galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o seu like Compartilha E se inscreva No canal Se você não é inscrito Beleza Até mais Falou E tchau galera Tamo junto Vocês são Foda Rumo aos 500 inscritos Nós